Meu Deus, é loja? Meu Deus! Bem que é testa, né? Testa de madrugada. Gip, gip. Gip, gip. No. Vem quebrou. Não acredito, não acredito, porque eu errei duas vezes, mano, eu não achei que ia abrir defesa ali Terceiro! Terceiro! Não acredito, eles tem mais que eu��요so do cara, não acredito, não acredito, não acredito! Ele tem que levar os teus do cara e não acelirá-lo! Não, eu buguei! Eu buguei, eu buguei! Eu trabei! Eu trabalhei junto, mano! O cara não acredito, mas... O que é isso? Nossa! O que é isso, caralho? Ah, do Brian é o previsível. Não, não vejo! Não! Nossa! Não foi muito dependente, meu! Vai tomar no cu, velho! Foi bom, foi bom! Ah, mano!